E aí eu falo assim, que eu não consigo nem explicar como, isso não é só uma particularidade minha. Se você falar com muitos atletas, você vai ver isso. Muita gente compete com coisa... Quebrado, luchado, rebentado, compete. Porque quando você chega lá, primeiro, você tem uma gestão de adrenalina tão grande que você faz. Às vezes você não anda, e é uma coisa inexplicável mesmo. É Deus ali que vai, tipo, te carrega, deve ser isso. Porque não é possível. Quando a gente foi, como eu falei, eu quebrei o pé mesmo, foi no PAN. Isso aconteceu, acho que foi em 2007. Acho que foi julho ou foi agosto, não lembro muito bem. Porque às vezes o PAN, ele oscila de tempo, não vou lembrar. A gente teve competição, a gente teve o Mundial em outubro. Pra eu ir pro Mundial, era assim. Quando eu voltei, quando você voltou pra seleção lá em Curitiba, a gente teve uma conversa bem séria. Depois do PAN, você tá falando? Depois do PAN. Aí o nosso médico, que era o Namba, ele chegou e falou assim, então, Dai, o seu pé... Deixa eu te mostrar o teu pé, como tá. O que era a chapa do teu pé, ó? É, isso tá quebrado. Eu falei, eu achei mesmo, porque tem uma dor assim que é bem alucinante. Era planta do pé ou qual osso? Foi no meio do pé. Sei. Um osso quebrou, na verdade, bem no meio mesmo. Pua. E ele transitava, aquele pedacinho do osso, no meu pé. O que é transitar ali? Ele não ficava no mesmo lugar. Ah, é? Ele passava pelo pé, porque a gente tem a articulação do tornozelo, né? E aí imagina assim, toda vez que eu chegava no chão, pá, aquilo... Aquela... O pedacinho que tava quebrado, primeiro encostava, já doía. Sim. E esse pedacinho quebrado, ele passava pelo meu pé. Ficava ali. Tipo uma bolinha aqui, ia pra todos os cantos. Mas ele podia rasgar carne também? Não, não, não. É... Passar que você fala como quer. É que é difícil de explicar, porque ficava no meio da articulação. Tá. Sabe? E aí ele transitava. Ele estava meio solto, é isso? É, estava solto. Não, estava quebrado. Quebrado. Tipo assim, como se tivesse arrancado um pedacinho e esse pedacinho passava. Ah, tá, tá. Estava faltando um pedaço. Isso. Quebrou, quebrou mesmo. Não foi só... Aí, isso foi, acho que agosto. Se fosse consertar, na hora você teria que colocar pino, o quê? Só cirurgia. Só cirurgia. Uhum. E aí... E ficar parada há um tempo. É, tinha que ficar parada. Aí o nosso médico, que era o Namba, na época, falou, então... A gente tem que conversar. Temos uma notícia boa e uma ruim pra você. Temos uma notícia boa pra você. A notícia boa é... Você pode competir no Mundial. É. Aí eu falei, é legal. A notícia ruim. E qual que é a notícia ruim? Qual que é a... Caralho! Exatamente. Qual que é a notícia ruim? O seu pé está quebrado. Ai, meu Deus. E aí, não foi bem assim, né, gente? A gente tá brincando aqui. E aí ele falou, perguntou pra mim. Dai, tipo... Não tem como a gente... Pra cicatrizar como precisa, você teria que... Você quer competir, não dá pra operar. Exato. É isso, né? Você teria que esperar a recuperação. Ia levar muito tempo. Ele falou assim... Ou a gente opera. Se a gente operar agora, você não vai recuperar até o Mundial. O que é que você quer fazer? Eu falei, eu vou esperar. E vou treinar. Aí a gente ficou um mês sem eu apoiar nada, o pé no chão. Não fazia nada. Aí depois de um mês, ali foi de setembro, julho. Aí setembro eu comecei a voltar a treinar no Turbo Track, que é tipo uma camelástica comprida, assim. Que tinha menos impacto. E aí fui, tipo, dando uma segurada. Quando chegou perto do lado mundial, que era em outubro, final de outubro, a gente começou a treinar algumas coisas no solo. Só que pra isso, eu precisei manter a parte física muito boa. Pra poder competir. Putz. E aí, tipo, segura, né? Aquela coisa, todo mundo cuida e tal, não sei o que. Aí no dia da competição, aí eu fiz uma série, que foi... Uma série só mesmo, que foi no treino de pódio. Assim. E no dia da competição, sem aquecer. Sem aquecer? Sem aquecer. Tudo sem aquecer, tinha que ser. Porque se eu aquecesse... Porque é como assim, é como se você tivesse um machucado profundo. E aí você tem uma capinha ali que tá cicatrizando. Aí você mexe, arranca a carne. E aí dói de novo. Então, assim, tinha que competir sem aquecer. Aí a gente foi competir sem aquecer, uma dor alucinante, assim, alucinante. Até pouco tempo atrás, só de eu lembrar da dor, eu já me dava vontade de chorar. Assim, nossa, tanto que a gente tem os vídeos do Mundial, eu tô chorando o tempo todo. Aí eu falo, nossa, ela tá emocionada. Não, é dor mesmo. Gente, dor. Aí, beleza, competi. A gente classificou por equipes. Que esse Mundial era pré-olímpico pra Pequim. Então, o Brasil classificou. A ideia era, eu vou, porque a minha nota de solo era mais alta. E a gente precisava da minha nota pra ajudar a classificar a equipe. Entendi. Falei, beleza, conversamos tudo, tudo certo. Dá, e tem que competir só na classificatória. Beleza, tá tudo certo. Fui competir na classificatória, aquela coisa toda, as meninas ajudaram. Tanto que quando eu saí, as meninas me carregaram porque eu não conseguia caminhar. Aí saí, beleza, tudo certo. Aí o Brasil pegou final por equipes. Porque era... A gente entrou entre as oito melhores equipes do mundo. Aí na final por equipes é assim. Você compete tudo de novo. Num outro dia. Putz grilo. Só que o combinado era, se a gente pegasse final por equipes, eu não iria competir. Eu iria só na minasio. Você já tinha cumprido a missão. Exato. A minha missão era ajudar a equipe a classificar, ou seja, ficar entre as oito. Exato. Já tinha ficado. Depois ali, beleza, né? No dia da final por equipes, eu fui para o ginásio para ajudar as meninas, que a gente tem muito isso, né? A Jade faz muito esse papel hoje dentro da seleção. Ajuda as mais novas. Exato. Não, ajuda as mais novas. De tudo. Para controlar, para aquecer, para arrumar os aparelhos, enfim. E eu estava no ginásio. E tinha uma das mais novas que ia me substituir na final por equipes. Porque para o Brasil, óbvio, a gente queria fazer bem, mas a gente estava classificado. O objetivo já tinha sido cumprido, que era classificar para a Tó, para a Pequim, com a equipe. Beleza. Chegou no dia dessa final, a menina que ia me substituir, ela travou. Como assim travou? Travou. Ela não conseguia fazer nada. Travou, tipo, ela não conseguia. Acho que o emocional dela ficou tão sobrecarregado ali, do que ela tinha que fazer, que ela travou. Então ela não conseguia fazer nada. E aí? E aí toda aquela coisa, né? Não, vamos lá, não sei o que. Entra de muleta, Daiane. Aí o Oleg me olhou. Olhou para mim, eu já olhei para ele e falei, não. Já fiz. Eu falei, a gente combinou. Aí eu, não. Aí ele veio conversar comigo. Aí ele, então, eu acho que você vai ter que competir. Pua. Aí eu, não, não faz isso comigo. Aí eu já comecei a chorar, né? Falei, não faz isso comigo, que não sei o que. Ele falou, ele falou, dá, a gente precisa, não tem como. Porque na competição por equipes é assim, você entra três ginastas para competir, só conta a nota das três. Você não tem nota de descarte. Normalmente no primeiro dia você compete quatro, descarta uma nota, entra três melhores notas. Na final por equipes é só três. Aí eu, não, não. A gente combinou, não sei o que. Aí ele falou, ah, então. Ele falou, dai, eu preciso que você compita. Ele falou, eu confio em você, eu sei que você vai conseguir, não sei o que. Eu, o leg. Aí ele falou, dai, será que vai? Eu, tá bom. Aí chorei. Gente, chorei tanto. Eu sabia a dor que era assim. Eu chorei. E na ginástica é assim, a gente tem o ginásio de aquecimento e tem o ginásio de competição. E aí, esse ginásio, ele era separado por uma cortina, assim, preta. Então, quando você ia para o ginásio de competição, essa cortina, ela abria e os ginásiosos saíam. E aí eu fui chorando. Eu não estava nem maquiada. A gente trocou o colar. Alguém pegou o meu número, porque também tem isso. A gente tem que colocar o número atrás. E aí, nisso, chorei, chorei, chorei. Nossa, chorei tanto. Acho que eu nunca chorei tanto na minha vida. Chorei, 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 chorei. Acho que eu chorei mais do que quando eu fui campeã do mundo. É mesmo? Chorei, chorei. Aí, eu lembro da cortina, assim, fechada e a gente na fila, né? Porque fica uma atrás da outra, assim. E aí, sempre era ou eu ou a Dani como primeira, porque a gente tem a mesma altura. E aí, eu lembro que eu estava como primeira, assim, se eu não me engano. E aí, eu estava na frente da cortina e chorando, chorando. Aí, o Olegio olhou para mim e falou assim, deu? Chorou? Vamos competir? Assim. Aí, eu limpei, assim, juro, assim. E aí, abriu a cortina e a gente foi. E nisso, ó, o Brasil foi a quinta melhor equipe do mundo. Cara, que foda isso. Muito legal. E aí, imagina, se eu não competisse. Não foi fácil, né? Uma dor, assim, alucinante. As meninas, tem vídeo. As meninas gritando, ajudando. É equipe, né? Mas imagina, eu não ia estar lá. E eu estava. Você fez parte desse momento. Fiz parte desse momento da história da ginástica do Brasil. Que foi a primeira vez que o Brasil foi a quinta melhor equipe do mundo. A gente foi agora de novo com as meninas. Mas foi a primeira vez. E eu estava lá, sabe? Porque as meninas ajudaram. E ele ajudou. Ele confiava muito no meu trabalho. Isso foi muito legal. Mas é difícil, né? Essas coisas que a gente falou ali atrás, assim. Exatamente. Você podia ter falado não. Não, não vou. Não vou. Não quero. E realmente, né? Não era uma coisa que eu queria, assim. Tipo... Porque doeu muito mesmo. É que foi uma sequência de coisas que aconteceram que... Tipo, eu vou a menina travar. É, eu acho que você pensa em tudo. Acho que tem tudo ali. Tem a nossa vontade de não estar de fora. Porque até mesmo deu ir para o Mundial mesmo. Como eu falei. Eu podia ter dito não. Eles me deram escolhas, assim. Tipo, se você não quiser ir, daí tudo bem. A gente vai entender. Eu falei, não, eu quero. Porque esse eu quero é se eu não for, alguém vai entrar no meu lugar. Exato. Eu treinei tanto pra quê? Pra quê que eu fiz todos esses sacrifícios? Fiquei longe da minha família. Vim morar em Curitiba. Sabe? Quantas noites, sabe? Passa tudo isso na sua cabeça. Treinos bons, treinos ruins. Eu falei, gente, eu lutei muito pra estar aqui. Eu não posso abrir mão agora por uma dor, por um pé quebrado. Não vou. Falei, não vou. E aí foi, assim. Aí foi muito legal, assim. Foi a primeira vez que o Brasil foi a quinta melhor equipe do mundo. E foi lindo, assim, com a gente. E não era só eu que estava, tipo, machucado. É muito difícil você chegar num nível, assim, e você não ver meninas que estejam machucadas ou meninos. Vai ter, porque o corpo, ele aguenta um tanto, né? De sobrecarga. Não, e você vai aumentando a carga, aumentando pra chegar lá no máximo, né? Exato. E aí quando você chega nesse máximo, às vezes você tá, assim, arrebentado mesmo. É no limite, né? Só que vai. Foi como o Xuxa falou. Não é só... Se fosse só a competição, tudo bem. É. Mas é o treino diário. Exato. O treino diário, ele é muito desgastante. Ele é muito cansativo. Ele exige muito da gente.